Uma guarnição da polícia militar fez a condução de Nilson Costa, lá do bairro Trisidela. Ele é suspeito de ter espancado a própria esposa, grávida de sete meses. Ele foi conduzido aqui na delegacia. Nós tentamos conversar com ele, mas ele não quis conversar com a nossa equipe de reportagem. Estava chorando muito e chegou até a dizer que estava arrependido em off. E de acordo com as informações, ela foi socorrida, a Letícia, por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital Materno Infantil. Olha, este foi o momento que a Letícia deu entrada no Hospital Materno Infantil, sentindo fortes dores. De acordo com as informações do SAMU, ela está grávida de sete meses. Imediatamente, ela foi levada para a sala de ultrassom. De acordo com as informações da polícia, ela teria sido agredida pelo próprio esposo. Repórter Ray Lima, para a TV Difusora.